O artigo 4 da LBI garante o direito à igualdade e à não discriminação a pessoas com deficiência. Esse artigo entende como discriminação qualquer forma de opressão ao exercício dos direitos e à liberdade das pessoas com deficiência. A LBI, em seu artigo 37, discorre sobre o trabalho mencionando que constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação em igualdade de oportunidade com as demais pessoas nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho. Agora em julho, a Lei Brasileira de Inclusão está completando 5 anos e foi uma grande conquista para as pessoas com deficiência. Mas ainda tem muito o que evoluir, porque muitas das leis ainda estão só no papel. Pois grande parte dos lugares não estão preparados para nos receber. As barreiras sociais ainda são intensas, o que nos impede de ocupar os espaços em igualdade. E agora com a pandemia do Covid-19, as pessoas com deficiência têm vulnerabilidade pelo contágio. Então é importante ser feito um plano de condigências para as pessoas com deficiência que seja levado em conta a especificidade de cada deficiência. Por exemplo, nós da comunidade surda temos organizado vários materiais em língua de sinais orientando os surdos aos cuidados e prevenções em relação ao Covid-19, dando a eles um acesso fácil à informação. Caso essa informação ali não chegue, o surdo fica vitimizado pela falta dela. Considerando o período atual de pandemia, a ONU, baseada na Organização Internacional do Trabalho, recomenda a necessidade da manutenção dos trabalhos para as pessoas com deficiência, buscando medidas que evitem demissões e também buscando manter as condições necessárias para a atuação, mesmo que de maneira remota. É importante ficarmos atentas para garantir que os nossos direitos de acesso ao estudo, ao trabalho e ao lazer sejam respeitados, assim como já deveriam ser anteriormente.